É você o brilho dos meus olhos É você que encanta os meus sonhos Fez morada em cada pensamento meu Teu abraço é abrigo tão doce te querer É você que acalma os meus dias Com você a vida é plena de amor e cor Somos nós o laço que existe ao tempo Somos feitos de sons, poesias, beijos e versos Amor, vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pega minha mão Somos eu e você sempre juntos Somos nós ontem, hoje e amanhã Haja o que houver, todo amor há de ser Somos nós ontem, hoje e amanhã Meu amor É você o brilho dos meus olhos É você que encanta os meus sonhos Fez morada em cada pensamento meu Teu abraço é abrigo tão doce te querer É você que acalma os meus dias Com você a vida é plena de amor e cor Somos nós o laço que existe ao tempo Somos feitos de sons, poesias Beijos e versos Beijos e versos Amor, vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pega minha mão Somos eu e você sempre juntos Somos nós ontem, hoje e amanhã Somos nós ontem, hoje e amanhã Haja o que houver, todo amor há de ser Somos nós ontem, hoje e amanhã Meu amor Meu amor Meu amor Vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pega minha mão Somos eu e você Somos nós ontem, hoje e amanhã Haja o que houver, todo amor há de ser Somos nós ontem, hoje e amanhã Meu amor 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 Obrigado.